Minha gata ali ó Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite e mais um unboxing Esse vídeo provavelmente vai ter vários takes porque chegou essa caixa aqui e depois vai chegar mais alguns livros Cara, eu acabei de descobrir que o meu tripé ele tem esse bagulhinho aqui Juro pra vocês, achei que não tinha Uma grande descoberta enfim, gente Tá gente, dei um jeito de botar o tripé e agora eu vou abrir os livros e mostrar pra vocês Não cai Nessa caixa tem quatro livros e o primeiro é o quarto livro de sangue cinzas, que é a guerra das duas rainhas e tem brinde O segundo eu comprei Daisy Jones e the Six, que tá todo mundo falando sobre, saiu série e eu quero ler eu quero ver se é bom mesmo, daí eu também comprei Jesus Eu também comprei o terceiro livro de sangue cinzas que é a coroa de ossos dourados E por último, mas não menos importante temos o Iluminado do Stephen King Eu vou abrir e mostrar pra vocês Então gente, o primeiro livro que eu abri foi Daisy Jones e the Six que tava todo mundo falando sobre e eu tô super empolgada pra ler Pelo que eu tô vendo aqui é como se fosse em entrevistas então é bastante falas como se estivesse entrevistando os personagens e a diagramação é assim E é muito lindo eu tô muito ansiosa pra ler também Esse livro vai contar a história de uma banda dos anos 70 que eles eram muito famosos e tinha a Daisy que era a vocalista principal eu acho posso estar enganada mas a banda acaba se separando e ninguém sabe o porquê e daí vai contando aqui o que aconteceu em forma de entrevista eu acho Vale lembrar que Daisy Jones é escrito pela mesma autora do Issa Etmere de Jeve Liu e eu adorei esse livro então eu estou muito ansiosa pra ler esse livro mesmo O segundo livro é do Stephen King do Iluminado que é assim e atrás assim e por dentro a diagramação é assim Ele vai contar a história do Danny que é um menininho que consegue ouvir pensamentos e se transportar então vai começar com isso também é toda a história do Stephen King então a gente pode esperar coisas sobrenaturais e coisas de terror e eu estou bem ansiosa pra ler também bastante gente fala que é muito bom então também comprei Esse daqui é o terceiro livro da série De Sangue Cinzas então ele é assim super lindo as capas dessa dessas séries são sempre muito lindas por trás é assim ele é bem grosso um camalhaço que nem os outros livros e a diagramação é assim e daí eu também comprei o quarto livro do De Sangue Cinzas que é assim A Guerra das Duas Rainhas assim e assim e ele vem com brindes primeiro é esse negocinho de pendurar que eu não lembro o nome agora que tá falando De Sangue Cinzas Nós Resurgiremos então é do livro leiam é muito bom depois eu vou contar a história de cada livro pra vocês também veio com marca página do livro e esse daqui que é dos 15 anos da editora e veio com um pôster dos personagens que é assim e assim eu não li o terceiro livro ainda mas olhando esse pôster aqui eu estou pensando em algumas coisas eu estou curiosa para saber se eu estou certa ou não mas enfim gente extremamente lindos perfeitos maravilhosos recomendo muito essa história e uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é que os livros tem mapinhas também o outro também tinha é o mesmo então eu estou mostrando pra vocês agora assim e a diagramação assim esse livro também é um camalhaço eu só comprei livro grande eu acabei de perceber esses dois livros aqui são sequência do livro De Sangue Cinzas que tem vários livros e virou um esquema de pirâmides são muitos e muitos livros mas esse daqui é o terceiro e o quarto e eu estou muito ansiosa para ler a história é muito boa conta sobre a Poppy que era uma donzela lá no reino eu vou contar bem poucos detalhes mas conta sobre a Poppy que era uma donzela então ela tinha que ser obrigada a fazer coisas que ela nunca queria e acaba que ao decorrer da história a gente vai vendo uma grande mudança nela e em todas as pessoas ali que estão em volta dela a gente tem os interesses românticos a gente tem mocinhos a gente tem vilões e a gente tem plot twists e a gente tem muitas coisas boas eu super indico com essa história e claro estou continuando lendo e eu espero que continue sendo bom daí gente como vocês estão vendo aqui chegou outro pacote para mim com mais dois livros internacionais que foi My Killer Vacation que é esse livro super bonitinho e também chegou The American Roommate Experiment que também é muito lindo fiz alguns takes abrindo o livro e mostrando para vocês eles são muito bonitinhos eu comprei a versão mais barata que é a versão a cheap version e deles são menorzinhos as folhas são folhas de jornal que são pequenininhas as letras são pequenininhas e os livros são muito pequenininhos também comparado com a versão brasileira que a gente tem aqui no Brasil eu estou fazendo uma comparação mostrando para vocês My Killer Vacation vai contar a história da Taylor e do Miles e a Taylor ela vai passar as férias com o irmãozinho dela em um lugar que eu não lembro agora e eles veem um crime eles acham uma coisa de um crime e eles chamam um caçador para ajudar eles que é o Miles e daí né tem o mistério tem o romance e daí a gente meio que já pode pensar o que vai acontecendo mas eu estou bem ansiosa para ler também e eu comprei porque o cara tem tatuagem eu gosto de caras tatuados esse livro aqui vai contar a história da Rosie que ela larga o emprego dela para focar na carreira dela de escritora de romance acontece que o apartamento dela tipo destrói assim cai os tetos e tal e ela tem que se mudar e ela vai morar com a melhor amiga dela que deixou o estúdio dela para o primo dela é o Lucas ela vai morar com a melhor amiga dela que está com o primo dela na casa dela e é isso aí gente é isso aí é isso aí daí eles vão ter que morar juntos e daí eu estou esperando que tenha um um bad entendeu eu vou mostrar a diagramação para vocês é assim ó é bem balão na verdade e as páginas são menorzinhas né os livros são menorzinhos são mais compactos e o do My Killer Vacation é assim e essa foi a pilha de livros que eu comprei e os livros que eu ainda tenho que ler a minha TBR minha gata ali ó enfim e gente foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado eu estou muito ansiosa para ler os livros também talvez eu faça alguns vídeos vlogando lendo os livros ah não esquece de me seguir no Scooby esse é o meu Scooby agora eu tenho três seguidores e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau e até a próxima olha que lindo meu cantinho com alguns livros gente mas assim petição para vocês me comprarem uma estante